Salve, salve, safadões! Diego Serraceno aqui na área Finalmente, batemos os 500 inscritos E como prometido, eu tô aqui pra fazer o tutorial pra vocês Tutorial não, né? Vou passar algumas dicas aqui Na Real Drum No estilo forró, né? Porque forró é vida Então, eu vou passar três variações Espero que vocês gostem E se gostar, aí deixa o like, né? Porque deixando o like, a gente tá anima de fazer mais E simbora A primeira variação vai ser com Com o simbolo fechado, né? Vai ser essa levada aqui É uma levada bem simples, né? Então, ela é tocada no, tipo Antes do refrão da música Naquela parte A parte, vocês sabem, né? Se é antes do refrão, então é o que vem antes Então, é isso aí É o professor Bonapone Então, ela começa na caixa, tá ligado? Depois vai pro simbolo Depois pega o boom E aí, repete E aí, repete Aí vai ficar assim Agora, bora pra próxima variação Que é a mesma, né? Só que com o simbolo aberto Ela vai precisar um pouquinho mais de controle Tá ligado? Então, com o simbolo aberto Mas é a mesma coisa Se liga Vai ser essa aqui Eu tô passando com o simbolo assim Mas o certo seria assim Só que com o simbolo desse jeito que eu tô passando É mais fácil pra quem tá começando Então, pode pegar desse jeito, ó Tá vendo que eu começo Junto o simbolo junto com a caixa, ó Aí vai Opa Tá vendo? E pra quem não tá entendendo Volta o vídeo E ver bem Umas três aí Que aí tu aprenda rapidão E treina também A outra vai ser Eu falei que ia passar três, né? Mas na real vai ser quatro Dá uma de brilho aí pra vocês Vai ser estilo Rasta chinelo Não sei se você já ouviu falar dessa banda Lógico que já ouviu, né? Porque a banda é muito pica Então Vai ser o estilo deles, entendeu? Que é Mais ou menos assim Começa o simbolo e boom Tá vendo? Aí vai Depois o simbolo aberto Depois o simbolo fechado Com boom de novo Tu Tá Tu Tá Tu Entendeu? Chama tatu aí pra caralho As ideias É... Começa num boom e se vai, né? Vou passar de novo Pra quem não entendeu Aí rápido vai ficar assim O certo seria com cinco Porque esse simbolo aqui, ó Só que é mais difícil E é bom vocês aprenderem assim Primeiro Porque é mais fácil, né? E depois que você Se tiver bom nisso aqui É... Consequentemente Você vai ficar bom nos dedos Assim E aí vai ficar mais fácil Você pegar o simbolo assim, ó Entendeu? Beleza Agora bora pra variação Na última variação Aí que é A estilo pisadinha, né? Do guitarra humana Tá com a pisadinha Cara, eu sou muito atada Beleza Ela é assim Beleza Agora bora lento, né? Pra vocês pegarem aí Tu, patz Entendeu? Isso aqui que vocês têm que começar De jeito Tu, patz Tu, patz Pato Pega assim primeiro Tu, tu, patz Pato E aí vai fazendo o resto Tu, patz Pato 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 Entendeu? Tu, patz Pato 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 A outra parte Tu, patz Pato 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 Tu, patz Pato 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 Vai pegando É... Por parte Assim Igual tofone Fazendo entendeu Que aí fica mais fácil Depois é só juntar tudo E fica assim Tu, patz Pato 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 eu acho que dá pra pegar eu sei que todo mundo que é inteligente então é lógico que vocês vão conseguir é só treinar é volta o vídeo pra quem entendeu a o jeito né a parte que eu faço lembra e tenta fazer entendeu vai fazendo por parte essa que é a mais complicadinha né mas fica top quando aprende fica muito massa é já que nós completamos a escrita agora quando nós bater mil eu vou fazer um sorteio lá no meu twitter então é muito bom você me seguir no twitter porque eu vou tá pega vou fazer sorteio lá né e agora eu vou tá pegando as músicas lá também que lá dá pra fazer enquete essas porra toda entendeu aí lá eu posso colocar duas músicas e vocês votarem em qualquer então me siga lá no twitter e quando completar mil inscritos eu vou tá sorteando lá no twitter é 33 real de um personalizada sabe esse jeito aqui só que eu mesmo fazer e a outra coisa também é eu tô com um novo canal e com um parceiro meu um colega meu e meu irmão de dublagem nós não somos profissionais mas nós gosta para caralho de dublar de inventar moda entendeu então assim que chegar a ser inscrito lá tá eu vou tá liberando o link dessa minha bateria aqui nesse vídeo entendeu a descrição desse vídeo quando bater sem inscrito no canal canal tá na descrição o nome do canal é redo mix a mistura de redublagem com mix a por que mix porque mix combina com tudo né então redo mix é aí se inscreve lá também que quando bater sem inscrito eu libero essa minha bateria com tudo velho com tudo 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 essa caixa entendeu e é isso aí se você gostou deixa o seu like é lógico que você gostou né não é possível um tutorial desse então deixa o like para ajudar aí e me segue no twitter não esquece e se inscreva no canal e nesse aqui também e tamo junto até o próximo vídeo falou a dama e o vagabundo